Olá, obrigado por acessar o Embrapa Tira Dúvidas sobre as cultivares B.S. Capiaçu e B.S. Curumi. Hoje nós temos a seguinte pergunta. A B.S. Capiaçu é adaptada às condições de solos úmidos, ao frio intenso e à seca prolongada? Bem, a B.S. Capiaçu é uma cultivar amplamente adaptada à maioria das condições tropicais que ocorrem na maior parte do Brasil. Embora ela não possa ser considerada resistente ao frio e à seca, ela apresenta uma boa tolerância a uma seca e frios moderados. Principalmente na região sul, quando ocorrem geadas, essas podem queimar ou secar as folhas. Entretanto, passada a onda de frio, as plantas tornam a brotar normalmente, não havendo morte de plantas. Contudo, a B.S. Capiaçu não é recomendada ser cultivada ou plantada em solos ou áreas muito úmidas ou que ocorram alagamentos por longo período.